Meus caros amigos de Leão, olá meus amigos de Leão, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Estamos aqui a tirar umas cartinhas do Oráculo da Estocartemância para vocês, é verdade. Vocês já me tinham perdido algumas vezes, não é? Ana, tiram lá uma cartinha para mim que eu quero saber. Até a minha filha, que é a Leão, me vem pedir para eu tirar uma cartinha para ela, portanto, certeza que vocês também pedem. Então, olá, estou eu aqui para tirar uma cartinha para vocês, semana de 22 a 26 de Abril. O que é que o Universo reserva aqui com o Oráculo da Estocartemância? O Oráculo que eu criei. Então, vamos lá. Olha, esta carta é uma carta que é assim um bocado pesada, ok? É uma carta que fala muito em implicares com as coisas, estás a ver? Estás assim, tipo, chatinho, chatinha, estás a ver? Para as outras pessoas, porque para ti, o que é que acontece? As pessoas simplesmente não estão a ser organizadas, simplesmente não estão a fazer aquilo que deviam, ok? Tu estás do outro lado a fasquia, ok? Até agora tenho que estar a falar para quem está de um lado do zodíaco, agora tu estás do outro lado do zodíaco. Tu é que vais lá criticar o pessoal, ok? Tu é que vais lá dizer, então, como é? Isto não está bem? Ah, isto podia ser melhor assim? Ah, porque não sei o quê? Ah, nananana, ok? E atenção, porque, pior ainda, se não estiveres a criticar os outros, sabes quem é que estás a criticar? A ti próprio, a ti própria, ok? Então, é preciso que tenhas muito cuidado para lá com as críticas, tá? Tu és perfeita, tu és perfeito, ok? Isto é tudo aquilo que tem que ser, ou tu és tudo aquilo que tens que ser neste momento. Não podias ser mais, se pudesses, serias. Gostais a ideia? Então, para lá com as críticas, para lá com a exigência em relação a ti. Não vale a pena tu quereres ser a menina perfeita ou o menino perfeito, porque isso não existe, tá? Não existe, nunca vais agradar a ninguém, tu sabes. Tu, às vezes, até faz as coisas todas direitinhas, como as pessoas te pedem. Raramente fazes, mas quando tu fazes e ficas à espera que a pessoa diga, ah, muito bem, se a senhora fizeste, a pessoa ainda vai criticar. Porque te esqueceste daquela coisinha ali, não? Estás a ver? Então, pronto. É muito importante que tu não te esqueças disto, tá? Tens que saber tirar esta autocrítica de dentro de ti. Esta é uma semana muito importante para tu fazeres isso. Curar, ok? Cura a ferida. Olha, por acaso não tive um vídeo muito bonito e vou-te contar aqui a história para tu perceberes. Estava um psicólogo a fazer uma consulta com uma sua cliente, que era assim uma rapariga ainda nova, e ela estava-lhe a dizer que estava farta de ele dizer que ela tinha que gostar muito dela, que não percebia como é que ela havia de fazer aquilo, ok? E ele fez-lhe imaginar, olha, presta atenção o que eu te vou dizer. Fez-lhe imaginar uma criança ao lado dele e disse assim, imagina que esta criança és tu, aqueles anos atrás, ok? Então, diz-lhe que ela que é incompetente. Diz-lhe que ela que é feia. Diz-lhe que ela que é gorda. Diz-lhe que é... E a gente vai pensar, ai, não, não vou dizer isto, é uma criança. Estás a ver? Então, apaga. Se tu não dizes isto àquela criança, como é que tu dizes isso a ti? Percebeste o que eu quis dizer? Se tu não criticas aquela criança, coitadinha, não é? Tinha criancinha, pequeninha e tal. Porquê que estás-te a criticar a ti? Qual é a diferença? Gostas mais da criança do que de ti? Percebeste a ideia? Então, esta semana é aquela semana em que tu tens que ser menos autocrítica. Eu vou tirar agora aqui uma outra cartinha dos planetas, só para compensar, vou complementar, desculpa, aqui esta informação. Então, vamos lá. Também não preciso exagerar. Estás a ver que saem as duas da mesma cor, ok? Quando saem as duas da mesma cor, é mesmo dizer que não é preciso exagerar, tá? Sim, senhora, tu sabes que podias fazer melhor. Sabes, ok? Mas não fizeste é porque não podias antes. Vais poder para a frente, para o futuro, ok? Para o futuro. Se tu prestas atenção e percebes que, ok, aquilo acontece-me, porque eu estou a fazer alguma coisa que não está bem, ok? E pronto, eu vou corrigir aquilo que eu posso, dentro do que eu posso, à medida que eu vou podendo, ok? E conforme eu vou corrigindo, aquela situação deixa-te estar a acontecer, ok? E tu paras com esta autocrítica dentro da tua cabeça. Porquê? Estás a agir, estás a fazer alguma coisa de concreto. Estás a canalizar a tua energia para aquilo que realmente é importante na tua vida, ok? Que é o teu futuro, tu estás cada vez melhor. Não é preciso ser já, não é preciso já ter sido, ok? É preciso que tu tenhas consciência de que estás a fazer, ok? Estás no caminho da evolução. E às vezes vai ser preciso sentar dois passinhos atrás, porque não estamos a conseguir, mas, quanto mais não seja, depois continuamos em frente e a coisa vai toda fluir muito melhor, ok? Percebeste o que eu quis dizer? Estamos nessa! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.